E aí pessoal, Dieguito1982 Olha os carregadores da Audi Para carregar carro elétrico Muito legal Esse é top As entradas Aqui no Graal No Registro São Paulo Olha o outro ali também Não sei se é da Audi Ah, é da Audi também A mesma coisa Só que aqui já é diferente Acho que é outras entradas Beleza gente Só para vocês verem como é que é mesmo Provavelmente um é turbo E o outro não é Não sei